O que você mete não dá pra aguentar Seu botado na bebê pra mim Te envio poema de melco e letra Te envio canções pra mim Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua praje de suor Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sem capital Gigi não é problema Nas putas tá cabalendo Hoje não tô com as três Nos primeiros duzentos A espuma sobe no meu copo E você vai saindo sem ressentir Pensando uns fios bonitos Que a gente vai dar Eu vou soltar foguete Eu vou sem uma casinha Cheia a madeira cheia Dormir de conchinha Se eu ligar pra minha última saúde Sem o telefone não tá Se o wi-fi tá lento Travando, tem mais jeito Leva com Rolex, no pulso eu tinha um caso A sobe no oeste, pega 10G que eu saio Depois do rodeio Nós se pegando dentro da arena escura A ação é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Quando é madruga, falou laranjinha Vem foda comigo, eu tô na zona sul Vai ser no sigilo, sem correr perigo E quando chega a noite E quando chega a noite Eu não consigo dormir You cut me open Just to watch me, babe Gave up who I am Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Um beijo nas crianças Coisa legal Cê não sai na sua vada Cê não sai no vejão que eu dou Cê não sai na sua vada Já que cê gosta tanto de rua Pega suas lojas e lasa Então, wait, let's fall Eu não vou mais Se hoje eu vou cair Que eu caia no chão de um mar Se eu cair na sua cama Tava na rua servindo essa droga Vivendo que nem um garçom Estudo crack com um mucilão Eu tô com medo de me apaixonei Chonei, chonei Eu não te pergunto Por que gasto tudo em roupa Eles perguntam Por que o cordão tá pesado Um quilo de um Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece O meu abandono